Boa noite pessoal, estamos ao vivo para mais um papo sobre finanças pessoais. Meu nome é Rodrigo Arantes, eu sou consultor em gamificação e analista de negócios criativos. E, bom, toda noite eu estou fazendo essa série aqui sobre finanças pessoais e convidando o pessoal a se envolver com perguntas sempre relativas às finanças reais que a gente está vivendo no Brasil hoje, o nosso momento. E essa tem sido a proposta do canal A Jogada, TV A Jogada, que é uma iniciativa de uma instituição que é o Instituto A Jogada e a Associação em Rede A Jogada, que além de promover esses cursos sobre gamificação de negócios e ludocracia, também tem uma missão ligada à educação e ligada também ao fomento de negócios inovadores e economia social. Então, o assunto de hoje, falando sobre finanças pessoais, é sobre fundos, fundos de capital. Nos últimos episódios a gente falou sobre a obra, a gente falou sobre o acúmulo e hoje o conceito de fundo é um conceito derivado também, evolução do conceito de acúmulo, no sentido de que conforme você acumula aquelas 10 mil horas que a gente comentou do conceito de obra e essas 10 mil horas vão fazendo parte da sua reputação, da sua história, da sua marca ou do seu currículo, essas 10 mil horas vão se transformando em um fundo que dá, digamos, credibilidade para o seu currículo no mercado, em qualquer sentido de mercado que a gente esteja falando. E, numa escala máxima que isso chega, o próprio capital político que o nome de uma pessoa pública pode adquirir, ele, frequentemente, ele se torna, ele pode se tornar algum tipo de instituição e, de fato, uma fundação que carrega esse nome. Então, por exemplo, a gente sabe do Instituto FHC, o Instituto Lula, o presidente Bill Clinton, nos Estados Unidos, ele criou uma fundação também, um instituto também. Então, o Obama agora está criando um também, né? Até veio ao Brasil recentemente para divulgar o seu novo papel na política. Então, todos esses presidentes, eles conseguiram fazer isso porque eles saíram da política com um bom nome. Foi uma aprovação mais positiva. Presidentes que não conseguiram isso, a gente não fica sabendo dos institutos ou fundações que eles tenham fundado. Então, pelo menos, a gente não ouviu falar sobre a fundação do George Bush e também não ouviu falar sobre a fundação do Fernando Collor. Por quê? Porque eles não conseguiram transformar esse nome num capital, num capital político. Então, toda pessoa, apenas pela sua dedicação a algum tipo de atividade ou habilidade ou arte ou competência, ela pode, com o tempo, acumular essas 10 mil horas e adquirir credibilidade e tornar essa conta de acumulação num fundo. E esse fundo, ele pode depois comercializar esse tipo de ativo, de capital, que quase nunca seja financeiro, para chegar nesses outros tipos de capital e obter aquilo que ele precisa para funcionar. Então, uma pessoa, por exemplo, que já morou fora, ela às vezes não tem um diploma em tradução ou alguma coisa assim, mas ela pode fazer um trabalho na área de tradução, ela vai ter credibilidade para fazer um trabalho na área de tradução, porque se ela morou, por exemplo, mais de 3 anos fora, ela já tem mais de 10 mil horas acumuladas de prática com aquele idioma. Então, uma pessoa que já trabalhou mais de 3 ou 5 anos em qualquer setor, ela já terá também mais de 10 mil horas em alguma coisa. Eu, por exemplo, trabalho com jogos porque eu pesquiso um assunto que eu prefiro usar o termo gameologia, que é uma mistura de game com economia, de universo do jogo com economia. E dentro desse universo, eu tenho já mais de 25 mil horas dedicadas a esse assunto, porque eu tenho experiência com jogos desde criança, desde 5 anos pelo menos, de idade. Então, uma pessoa que hoje tem 20 anos e que joga videogame desde os 10, por exemplo, ela já tem 10 mil horas para começar a estudar como game designer. Uma pessoa que se dedicou da mesma forma ao futebol, por exemplo, ela também já deve ter 10 mil horas que seriam suficientes para ela desenvolver profissionalmente com o futebol também. Talvez, no Brasil, por causa do excesso de oferta de profissionais de futebol, isso não seja tão fácil. Mas se essa pessoa estiver disposta a aprender um outro idioma, como, sei lá, o chinês ou o árabe, e morar fora, talvez essas 10 mil horas que ela acumulou se informando sobre futebol, por prazer, por diversão, podem virar currículo para ela conseguir um emprego. Não, talvez, no país do futebol, mas em países que não sejam o país do futebol. Então, esses são apenas alguns exemplos de como a gente naturalmente acumula esse investimento de tempo e de dedicação e de energia em vários tipos de áreas e esse acúmulo, por si só, ele resulta em credibilidade, ele agrega credibilidade a um currículo. Mesmo que você não tenha rentabilizado esse acúmulo no passado, ele pode ser rentabilizado como uma colheita para o futuro. Como? Bom, se você produtificar esse acúmulo, né? Se você ou transformar isso num diferencial do seu currículo profissional, ou se você transformar isso em algum tipo de emprego, né? Ou algum tipo de produto, algum tipo de serviço, algum tipo de experiência que possa ser comercializado. E talvez não comercializado diretamente com dinheiro, mas em troca de algum outro tipo de ativo que você precise para desenvolver algum outro tipo de projeto, né? Então, muitas vezes, você está em busca de desenvolver seus estudos, isso está fora, e se você transforma qualquer tipo de experiência própria, ou artística, qualquer tipo de pesquisa, sei lá, se você gosta muito de cinema, a sua pesquisa com isso pode se transformar em algum tipo de projeto e possivelmente facilitar você a conseguir uma oportunidade de estudar fora, né? Então, tudo depende de como você materializa isso, esse acúmulo de informação, né? De dedicação mesmo, em algum tipo de resultado real, em algum tipo de coisa real. E essa capacidade, essa competência em fazer isso, ela é quase como abrir uma porta de fluxo, de toda uma relação entre o mundo de fora da gente, que envolve o trabalho e o que a sociedade nos impõe, no sentido de pagar contas, né? E ir para o trabalho e realizar coisas operacionais, mas envolve também um outro campo da nossa vida, que é mais o universo interior e mais o campo criativo da gente, né? Que dá onde esse sentimento, essa energia criativa, essa libido natural que a gente tem espontaneamente, né? O interesse natural que a gente tem por algumas coisas, ele, de dentro para fora, ele se transforma num capital simbólico, né? Num capital criativo, digamos assim, um patrimônio criativo, num direito autoral, que na verdade é o que realmente você é nessa era da informação, né? Nessa era em que tudo que a gente é é permanentemente computado pelo Google, Facebook, pelo nosso celular, né? Que é cada vez que a gente olha para ele, ele tem uma camerazinha que também olha para a gente. Então, hoje a gente, na economia, a gente se trata, a gente se trata, a gente se existe só como informação, a gente é feito de informação, e assim seremos cada vez mais, né? Conforme os dados, eles estão se transformando no petróleo do futuro, né? Da economia do futuro. Então, essa é a mensagem de hoje, galera. Se você está achando útil, interessante, compartilhe esses vídeos, por favor, e confira o curso de finanças pessoais, que está sendo administrado aqui na Jardim Digital, no Rio de Janeiro, no centro, e que está anunciado, fixado na página e com desconto antecipado até o próximo sábado. Um abraço e até amanhã.